Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje. Quem não me conhece, eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natura, artesanha, entre outras coisas. Num vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo de maquiagem, já faz um tempo que eu não gravo, sei que muitas meninas amam esses vídeos, hoje vou fazer um formato diferente, tá? Vou fazer, mostrando os produtos, enfim, mas sem falar, espero que vocês gostem desse novo formato, e assim, já peço que não for inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe seu joinha, ajuda a fazer o canal crescer, expandir, chegar ao máximo de pessoas. Esse canal é voltado para pessoas ecléticas que gostam de renda extra, que gostam de artesanato, que gostam de produtos de beleza, enfim, aqui você encontra de tudo um pouquinho, ok? Vamos lá, gente, vamos para o vídeo de maquiagem agora. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu quero mostrar uma coisa para vocês, esse aqui é o meu canal, né, como vocês já estão acostumados, Vanessa Vieira, o que é que eu fiz esses tempos para trás? Eu fiz as playlists com os temas do meu canal, então, se você quer ver abertura de caixa, se você quer ver site de renda extra, se você quer ver app, né, kits e cestas, como compra no meu espaço digital Natura, vai estar tudo aqui nas minhas playlists, tá, gente? Hoje eu vou criar uma com a maquiagem, mas sempre vai estar aqui, então, fica mais fácil para vocês acharem. Então, aqui estão todos, por exemplo, eu vou clicar aqui em abertura de caixa. Então, aqui, ó, tem todas as aberturas de caixa que eu já fiz no meu canal, fica mais fácil para vocês acharem, né, e assim, é mais rápido para ir direto ao assunto que vocês querem ver, ok? Então, é isso aí, pessoal, bora lá para o vídeo, então. Então, bora lá para o vídeo, então, bora lá para o vídeo, ó, vai estar aqui no meu canal, né, e aí, ok? Então, bora lá para o vídeo, ó, eu vou jáar em abertura de caixa, tá, você já está em abertura de caixa, tá, eu vou lhe dar uma coisa já, então, né, e aí? Tá, ó, é isso aí, ok? Tá, ó, tá, ó, tá? Óh, tá, ó, tá, ó, óh, tá AMERA, óh, tá, óh, tá, óh, tá. Amém. 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 Amém.